Música Fala gente boa do meu canal motoboysoldador.pt Vamos que vamos gente boa, é o seguinte Tô aqui treinando aqui ó, treinando um parceiro aí de Maceió Direto de Maceió, um abração aí pra todo mundo de Maceió Desmotoga cachorro louco aí de Maceió, um abraço Tô aqui treinando um parceiro aqui pra fazer aqui a rota da Central Mensageiro Ele vai cobrir aí o Epson Ele vai cobrir o Epson aí que o Epson aí é... Ele vai ficar um bom tempo aí de molho, entendeu gente boa? Ele vai ficar um bom tempo de molho aí Porque quem não sabe aí a história que eu tô falando aqui do Epson Ele teve um acidente e tava me cobrindo a Central Mensageiro né Teve um acidente lá na Ponte Móvel de Lessa Vou deixar no link da descrição do vídeo pra vocês saberem a história do parceiro aí Ele acabou de pegar a moto no mecânico E teve um outro acidente gente Era pra ele voltar no dia 1 Dia 1 agora de junho E ele teve um segundo acidente Depois daquele da Ponte Móvel ele teve um outro acidente Ele teve um azar lá que ele... Tava fazendo uma ultrapassagem A mulher deu um toquezinho na moto dele do lado direito Ele caiu E dessa vez ele caiu em cima da mão Vai ter que fazer uma cirurgiazinha lá E a recuperação não é fácil Então vai demorar pra ir uns 6 meses ele vai ficar de molho É chato aí nós de motor Cada vez acontece esses acertos aí gente boa É um pouco chato isso Mas é isso aí eu tô aqui treinando o parceiro aqui ó Pra ficar na rota aqui Pra segurar a onda aí até ele voltar Porque eu não posso ficar aqui esperando muito tempo não Porque eu tenho que pular pra solda Porque senão eu vou perder a mão aí entendeu Quem é soldador sabe O cara que fica muito tempo sem soldar É complicado Eu por exemplo eu nem comecei a trabalhar na área da solda Só fiz o curso Não sou soldador ainda E se eu ficar muito tempo sem soldar Como eu aprendi há pouco tempo A arte manha da solda Como eu aprendi há pouco tempo Se eu ficar muito tempo sem Sem fazer nada vai ser difícil pra mim tá entendendo Então eu tenho que ir urgente Ir pra área da soldadura Tô aqui treinando o parceiro aqui pra isso Pra ver se ele fica bom aí na motoca Aí ele vai ali agora entregar ali Vai ali agora entregar ali na Na ótica aqui no shopping aqui Nós tá aqui no Norte Shopping E Eu espero ele voltar aqui pra apresentar ele pra vocês aí Apresentar o parceiro aí Contar um pouco aí da história dele aí Só um minuto gente Vamos que vamos O parceiro já chegou aqui agora Eu vou apresentar ele pra vocês aí E aí parceiro Tranquilo? Beleza Só na atividade? Beleza Nós tá aí só no corre-corre né Aí vou deixar você Se apresentar pro pessoal do canal aí Se apresenta aí Fala seu nome De onde você é lá Tudo Manda um alô lá pros seus familiares Amigos Fica à vontade aí Fala aí um pouco do Fala um pouquinho aí da sua Da sua rotina aí do dia a dia aí Tá gostando ou não Entendeu? E aí galera Meu nome é Cecílio Outros me conhecem por neto Né? Tô aqui Em treinamento aqui na correria com o Roberto Nessa oportunidade aqui Pelo dia vou tá aqui com ele na correria do Dos mensageiros É difícil né? É difícil tem que decorar muito caminho Mas eu tô pegando aí E a gente tá conseguindo aí desenrolar À noite eu faço a Uber Fim de semana também Tô aí com um parceiro Firme e forte Tá aí sendo como irmão pra mim E Eu sou lá de Maceió Maceió Alagoas Quem conhece aí a cidade das praias Maceió É muito bonito lá É Pois é Vamos mesmo Quero, quero, quero sim Minha irmã Daiana Saudade meu amor Muita saudade aí Meus amigos né O Denison, o Ângelo, o Cláudio Galera Saudade aí de vocês viu Deixa eu te falar uma coisa Você falou dessa moto Sou aqui Explica pro pessoal A moto Essa moto é uma moto alugada Você trabalha pra um parceiro da Uber Essa moto é alugada Explica pro pessoal Quanto é que você paga Como é que funciona Essa questão de parceiro Pro pessoal entender Porque agora você vai trabalhar comigo Aqui na Central Mensageiro né Durante o dia A noite você vai fazer Uber Fim de semana também você vai fazer Uber Mas explica pro pessoal Sobre a motoca aí Antes eu tava com moto alugada Aí tava Eu tava pagando a moto Mas nunca ia ser minha Aí agora graças a Deus Primeiramente E ao parceiro que tá sendo meu irmão Né E agora eu tô pagando aí 150 por mês E no final desse aluguel Se chama alugue E compre É rent to buy Agora eu tô pagando 150 E no final do contrato A moto é minha Aí graças a Deus Tá mais em conta Depende Esse que você fez Esse foi de 18 meses 18 meses Isso Aí no final a moto é sua Claro, claro Ah bacana Vamos mostrar uma moto aí O que você tem a falar dessa moto aqui A moto aqui é confortável É econômica Bem mais econômica que a PCX Tá fazendo em média aí Uns 49, 50 km por litro Tá novinha, novinha Muito boa Muito ágil na cidade Pessoal pensa que pra trabalhar na Uber Nessas coisas tem que ter a moto grande Motona Não precisa não Essa daí tá ótima Tá ótima né Tá ótima Ágil, econômica e confortável Ela é uma 110 né 110 é Essa notinha ela vai o que? Ela era parecida com a Honda Bees Nossa lá Isso é É como se fosse a Honda Bees automática Automática É automática E ela Você pode pegar a outra estrada com ela Tudo direitinho? Ah com certeza Pode botar aí 90, 100 A bichinha aguenta A bichinha vai embora É vai embora E o Corre Corre na Central aí Como é que tá? Você tá gostando da rota aqui Você viu que o serviço é apertado O negócio aqui é rochado O serviço aqui é apertado Arrochado Mas Aqui tem as entregas aqui pra gente fazer Tá meio escuro aqui Mas aqui nós tá com a rota cheia aqui É Tá com a caixa cheia Essa outra caixinha também tá muito serviço Mas é Você tá pegando direitinho Como é que é? Vou explicar pro pessoal aí Sobre a Central Mensageira aí Que você tá aprendendo Já aí já ganhou o colete da Central já Aqui o coletinho Pronto Agora é só Treinar mais Que a gente consegue chegar lá É como tem um Tem um vídeo aí no No canal do Roberto Que ele disse Cara se você quer alguma coisa Você tem que Trabalhar mais um pouquinho Trabalha mais um pouquinho Que você consegue É isso aí que a gente tá fazendo É igual no seu caso Você tá com família aí né cara Você tá É E em questão da família aí O pessoal tá gostando Sua filha tá estudando Conta pro pessoal saber um pouco aí A família tá aqui Tá gostando Minha filha tá estudando Uma escola Top A escola pública aqui É como se fosse Uma escola super cara Lá no Brasil Nunca imaginei que a minha filha Ia tá estudando Numa escola daquela Mas Ela ama Ama demais a escola Tá gostando? Tá gostando E a sua filha No Brasil Tava na alfabetização Isso E aqui agora Tá acompanhando direitinho Como é que ela tá? Tá Ela Como ela Tava no meio da alfabetização Aí ela começou Agora aqui do zero Mas assim Ela já tava bem adiantada Do que as criancinhas lá É Ela mesmo É a única Que lê da sala É Já tá bem adiantada É Ela tá gostando Que só É Tá gostando sim Tá todo mundo feliz Graças a Deus Tá Tá bacana Então vamos lá Como se diz o pessoal Vamos pro corre-corre Aí né Vamos lá Que a gente aqui agora Temos que fazer Aqui a área do Lessa da Palmeira Matuzinhos Voltar Fazer Foz Fazer a correria aqui Porque senão não dá tempo Vambora Vambora E almoçar Vambora Vambora Vamos que vamos Vamos correr aí Vambora E é isso rapaziada Vamos lá né Vamos lá Porque A gente já tem que Agora continuar No corre-corre Parceiro aí ó Já tem Dez dias Que ele tá treinando Comigo aí Já tá bom já O cara já tá Aí na Na atividade aí A rota que ele Que ele aprendeu Aqui Gente boa É a rota Que a gente faz Aí um pedaço Do porto Matuzinho Leste da Palmeira Olha essa motoca Aqui com o Uberista Trabalhando aí É os motoboys De verão aí ó Tá vendo ó É uma Benelope 300 Já começou a aparecer Os motoboys De verão Vou deixar ele passar Pra vocês verem A Benelope 300 Essa motinha É top Moçada Essa motinha Custa Acho que 4 mil 4 mil e tal euros Vou deixar ele passar aí Pra vocês verem A Benelope 300 No inverno Você não vê Os motoqueiros Com essas motonas não Agora no verão Os motoboys de verão Começam a aparecer aí ó É os motoca de verão Uberitz de verão Vamos lá Central Mensageiro E é isso gente boa Vocês podem reparar aí Que eu parei um pouco De falar sobre motoca Né gente boa Eu parei um pouco aí De falar um pouco Sobre Sobre motoboy aí Porque As coisas aqui Pros motoboys Que não anda assim Muito bom não Entendeu gente boa As coisas pra motoboys Não anda Muito boa aqui não Porque O que que tá acontecendo Gente boa É o seguinte É Rapaziada que trabalha aí Na Na Uberitz Nesses aplicativos todos aí Que trabalham aí de motoboy Não tá A expectativa É A expectativa não tá sendo muito boa Por quê É O preço O preço dos aluguéis A expectativa eu quero dizer Financeira Porque o preço dos aluguéis Aumentaram muito né Então por exemplo Um parceiro tá ganhando Na média 700 euros Tá ganhando 600 Às vezes os caras Trabalham 12 a 15 horas Por dia É Eles tem que pagar Muitos impostos Tem que deduzir lá Os impostos Um exemplo Um cara que ganha aí 900 euros Tem que pagar Segurança social Por conta própria Por conta própria Né Tem que pagar Segurança social Agora Tá sendo obrigado a fazer aí Um Um seguro Os Uberitz Agora todo mundo que for trabalhar Nessa Nos aplicativos For trabalhar por conta própria Não receba o verde Vai ser obrigado a fazer um seguro O seguro custa 600 euros anual São 50 euros por mês Aí o cara tira Gasolina 50 por mês o seguro Tira o IVA É Despesa da moto Ô gente boa Não tá compensando muito Trabalhar de motoca Tá entendendo Já não tá compensando muito não Porque O tanto que eles pagam As despesas que você tem Com o recibo verde Tem que pagar o contabilista É tanta coisa Depois é o quarto O cara É Tá acontecendo aí Tem esta feita aí Que tá trabalhando O dinheiro dos caras Não tá dando nem pra pagar as contas É Não tá muito bom O negócio da motoca Por isso que eu parei De falar de motoca Entendeu Porque Não adianta Eu tá querendo falar de motoca Com vocês aí Tá iludindo o pessoal É por isso que eu parei De falar aí Um pouco de motoca aí É Por exemplo Aqui no caso da central mensageira É diferente Entendeu gente Bom Aqui a gente tem rota fixa Igual o parceiro aí O parceiro que vai entrar Aqui agora aí É É rota fixa Ele vai tá cobrindo aqui A rota Quem sabe da história aí Já falei aí É Sobre salário É coisa fixa Entendeu É diferente Quando um pessoal Arruma um trabalho Quando é fixo Paga salário fixo É É diferente Entendeu Igual a Pizza Hut Se um cara for trabalhar aí Pra Pizza Hut Quem tiver documento Aí já é outra história É Um cara que vai trabalhar aqui Pra Telepizza É A Telepizza não paga muito bem Quem vai trabalhar De estafeta pra Telepizza É É O salário Não sou muito bom Mas só que Lá dá um contratozinho Tá entendendo O cara trabalha com a moto Da empresa E É diferente Aí você já não tem Aquelas despesas com recibo verde E essa coisa toda Entendeu O cara que tem documento aí também Pode ir lá fazer inscrição Na Dominus Quem não tem moto própria Que tem documento Pode fazer inscrição Na Dominus Que vai trabalhar pra eles também É É outra empresa também Que não Não se paga muito bem Mas as motos São motinhas elétricas Que dá pro pessoal Trabalhar Algumas horas por dia O ideal é ter um trabalho fixo E fazer um part-time lá Entendeu Nessa Pizzaria Dominus E E é isso moçada Não tem muita expectativa Mais pra motoca Por isso que eu parei De falar de motoca Entendeu Por causa dos preços Dos aluguéis aqui Também subiu muito E O dinheiro não sobra Entendeu O dinheiro não sobra Então Ficou meio que avacaiada Nessa parte aqui Do Tá falando de motoca Eu estou aqui agora Na região aqui de Lesta da Palmeira Aqui Ficou pra trás Ali à esquerda O O Mar Shopping Vou entregar aqui Na Opt Center Ali na Fábrica dos óculos Na Opt Center Vou lhe entregar Um pedido Ali agora O parceiro foi fazer A rota de matuzinhos E eu vim aqui Agora entregar Vou desligar a câmera Aqui porque Não posso estar gravando Aqui Perto desse Dessa cena de combustível Aqui Porque Esse aqui é o seguinte A câmera Não combina muito bem Aí Com esses combustíveis Não Qualquer coisinha Esse negócio aí Vai dar uma explosão Já acabei de entregar Aqui Já na Na ótica Aqui da Fábrica dos óculos E agora Vou lhe Acabar uma outra Parte da rota Aqui Enquanto O colega Faz aí A parte De Matuzinhos Igual eu estava falando É o seguinte É Da parte Que está ruim Para motoca Também está chegando o verão As entregas começam a cair mais Já falei várias vezes Em vários vídeos Que no verão aqui É mais fraco Na parte de entregas Assim de Fast food É muito Pouco trabalho Nessa Nessa altura Do Do verão E vai ficar ainda pior Quando chegar o verãozão Mesmo Nós ainda estamos No início do verão Ainda Vai Ficar muito fraco A parte de Trabalhar de motoca Que mexe com parte de comida Entendeu É Um exemplo Em questão De De profissões O que está ruim É só mais Para a parte da motoca Entendeu Gente boa Porque quem trabalha Na área da construção civil Está ganhando Dinheirinho bacana Entendendo Quem trabalha Na área da construção civil Está ganhando Seu dinheirinho Olha Os soldadores Todos que fizeram Curso Rapaziada Está tudo trabalhando Todo mundo ganhando Seu dinheirinho Entendendo Não tem ninguém Reclamando Tudo depende Da sua profissão Entendeu O que você faz É O pessoal Que reclama muito É o pessoal Da restauração Está entendendo O pessoal da restauração Alguns aí Reclamam muito Porque Está ganhando Salário mínimo E trabalha Muitas horas Está entendendo E o pessoal Já sabe Ganhar salário mínimo Ganhando 600 euros Pagar o absurdo Que está aqui O valor dos quartos O valor dos apartamentos É complicado Então Depende muito A situação De cada um O trabalho Que trabalha O tanto Que ganha O pessoal Do canal Se eu consigo Trocar uma ideia No whatsapp Pergunta Roberto Como é que está Aí Eu falo Com o pessoal Logo Eu falo Rapaz É o seguinte Se você tiver Condições De conseguir Um visto Para os Estados Unidos Um visto Para outro País Qualquer Eu te indico Para você Ganhar dinheiro Um outro País Qualquer Daqui da União Europeia Ou da América Ou o que seja Para vocês Verem Antes de vir Para cá Por que? Aqui vocês Não vão conseguir Ganhar dinheiro Só ao menos Que você Vier E tiver sorte E conseguir Fazer o que o Rodolfo Fez Fazer um curso E ir para uma profissão Específica Entendeu? Porque se for Para trabalhar Aqui em área De motoboy Restauração Alguns Servicinhos Aqui Esquece Moçada O dinheiro Vai dar Somente Para pagar As contas Vocês vão conseguir Viver bem Vocês vão conseguir Viver bem O que eu quero dizer Vai ter segurança Vai ter saúde Vai estar de boa O dinheiro É só para trabalhar Só para pagar as contas Vai passar aperto Mas vai viver Tranquilo Mas só que É aquela coisa Não vai sobrar dinheiro Não vai sobrar dinheiro Eu fico aí vendo Seguindo o canal Do pessoal dos Estados Unidos Não é top demais Se você tiver condições De conseguir um visto Desse para os Estados Unidos É top demais Desvia sua rota Urgentemente Porque O que acontece Isso eu estou falando Para quem quer ganhar dinheiro Para quem quer ganhar dinheiro Tem que escolher Esses outros países Porque aqui Você não vai conseguir Ganhar dinheiro Não tem hipótese Porque os salários Aqui Pelos valores Dos aluguéis Que está Não está tendo hipótese Mesmo Estou vendo Só gente Reclamando Entendeu E fora A burocracia Que é para Arrendar aqui Está difícil demais Uma família Que chega aí Eles estão pedindo Seis meses A um ano De renda Se você não tiver Três a cinco mil euros Você não consegue Alugar um apartamento Porque Eles estão pedindo Esses valores Se você Não tiver Um afiador Por exemplo Vamos supor Que Um proprietário Que te pede Só dois meses De calção Geralmente Esse que pede Dois meses Vai te pedir Um afiador Quem vai ser afiador Ninguém É que é afiador De ninguém Quem é que vai Querer ser afiador De outra pessoa Depois se acontecer Alguma coisa Quem é o afiador É que vai ter que pagar Quem ficou Pelaquela pessoa Quem vai ser O avalista Daquela pessoa Daquela casa É que vai ter que pagar O problema É que a pessoa Não conseguiu Cumprir Com Com seus compromissos Então Ninguém quer ser afiador Entendeu? Então tem essa dificuldade Pro pessoal Que chega pra alugar a casa Ou você tem muito dinheiro Para pagar Esse tanto de calção Que estão pedindo Ou as coisas Se tornam Um pouco complicado E no demais A vida vai correndo bem Entendeu gente? Eu mesmo Não tenho nada A reclamar de nada Eu estou falando aqui A situação que está acontecendo Com o pessoal Pra mim As coisas graças a Deus Correm bem Sempre correu bem E eu não tenho nada A reclamar de nada Entendeu? Eu só estou aqui Dando um alertazinho Para o pessoal Que está chegando Para mostrar Que as coisas Está difícil Não está nada fácil Mas só que Como se diz Com um pouco de luta E perseverança O pessoal consegue Não desanima não Gente boa Continua com seus projetos Chega aí Me liga Eu dou maior força Para vocês aí Só não consigo encontrar Com vocês Não consigo estar Aquela coisa toda aí Marcando para encontrar Porque a minha correria Aqui é grande Mas por telefone Eu consegui orientar Muita gente aí Com muitas dúvidas Em questão de documentação Como dar entrada Nos papéis Onde dar entrada Passo a passo Como fazer Basta chegar aí E me ligar Meu número é sempre o mesmo Nunca mudo meu número É o 929-148-047 Chegou aí Qualquer dúvida Dá uma ligadinha Falou moçada Já falei com vocês aí Não tem que pagar nada Para ninguém não Aqui Portugal gente Nós falamos O português A língua É a mesma Então Por que que a dificuldade Que é das pessoas Abrirem a boca E pegar informação Entendeu O pessoal chega aqui Vai fazer Algumas assessorias Com o pessoal Eu não tenho nada Contra as assessorias Não Porque a gente precisa De assessoria Para resolver Alguns documentos Algumas coisas Burocráticas Mas o pessoal Tem gente cobrando aí Para assinar um documento Indicar uma casa E ir ali Assinar o NIF Coisa simples demais Gente Você pode fazer Abra a boca Pergunta Aqui não fala inglês Não Não fala japonês Não fala alemão Não Se enrola aí moçada Tem gente cobrando 600 euros Para fazer isso Eu estou falando com vocês Não tem nada contra O serviço das pessoas Não Mas isso é muito dinheiro Para cobrar de uma pessoa Que está chegando aí Que vai ter que arrumar trabalho Vai passar por toda dificuldade 600 euros Não acreditei não Quando o parceiro me ligou Eu falei Pô cara Você não acompanha o canal lá Eu falei com ele Você não me acompanha o canal Eu indico no canal aí Como é que vocês tem que fazer Chegar aqui Vocês tem que Passo a passo Eu tenho aí no canal aí O vídeo passo a passo Explicando como é que vocês fazem Para conseguir o documento da junta Eu explico aí No canal aí Tem a promotora Camila aí Que faz aí Acessoria Que não cobra Para assinar para vocês Para você tirar o número Do contribuinte E se precisar de recibo verde Ela cobra 25 euros É o mais barato do país Tem gente que sai de Lisboa Para vir aqui para o porto Para fazer E ainda tem gente Ainda que paga 600 euros Para uma coisa tão simples Que não é preciso pagar Entendeu gente boa Então é isso É aquela coisa Só procura assessoria Em caso muito burocrático Que você está mexendo Com coisa de nacionalidade Mexendo com documentação Muito burocrática De casamento Esse tipo de coisa Isso aí Como demora mais um pouco Tudo bem Mas agora o cara Acabou de chegar E precisa de um papelzinho Lero lero aí Que é contribuinte É segurança social Essas coisinhas Tudo papel lero lero Que se resolve No decorrer do tempo Vocês vão pagar 600 euros Tá de sacanagem Você está querendo Dar dinheiro para os outros Meu irmão Aí é foda Mas é isso É Vamos que vamos Um abraço Para todo mundo do canal aí Tem que fazer Uma entrega Numa clínica ali Opa É nós de novo Deu uma parada No vídeo ali Que eu vou fazer Uma entrega Numa clínica ali Mas é isso Os inscritos do canal aí Estão pedindo Para poder fazer Uns vídeos para vocês Em umas áreas específicas É o seguinte Eu vou explicar Para vocês A mesma coisa Eu estou meio agarrado Aqui na rota central mensageiro Eu não consigo mais Estar fazendo vídeo Na hora da rota Entendendo Porque O serviço aqui Aumentou muito mesmo Então eu fico meio Aqui que apertado Aqui não dá mais Para poder Estar interagindo Parando Fazendo vídeo Eu consigo estar mais de boa No fim de semana Entendendo Porque aí eu estou fazendo Só o Uber no fim de semana Aí dá para um cara Desligar a aplicação E fazer Só que no fim de semana Às vezes Quando o pessoal pede Para fazer alguns vídeos específicos Igual eu estou Para fazer o vídeo Para vocês lá Da grua Eu preciso ir lá Durante a semana Eu não tenho tempo Durante a semana Para ir lá O fim de semana A empresa lá Não abre Então eu estou esperando Um dia que tiver Uma oportunidade Durante a semana Para lá poder fazer O vídeozinho Para vocês Eu preciso da área Da área da grua Entendeu E outras áreas Também aí Eu preciso de tempo Não estou tendo Esse tempo Então é o seguinte Gente boa Vou explicar para você Uma situação aqui Eu quando vim para cá Na altura de 2004 Quando eu saí do Brasil Para vir para cá Eu praticamente Não conhecia Nada Nada De Portugal Eu vim com a cara E a coragem O que eu tenho Para falar com vocês É o seguinte Vocês querem migrar mesmo Quer vir para Portugal Mesmo sabendo Que o salário aqui Paga baixo Aqui tem as dificuldades Inicialmente aqui É muita burocracia Para conseguir os documentos Mas está sendo Uma das melhores hipóteses Da União Europeia Para conseguir documento Pegar dupla nacionalidade E depois ir para outros países Está sendo uma das melhores hipóteses Está entendendo Para conseguir documento Então vocês não pensam Ao curto prazo Pensa sempre ao longo prazo Então aqui Portugal No meu ponto de vista É a porta De entrada da Europa Para nós Que fala a mesma língua É a porta da entrada Da Europa Então Se vocês pensar Igual eu estou te explicando Para vocês É o seguinte Vocês vão pensar A longo prazo Não pensa a curto prazo A curto prazo é o que? É o pessoal que Chega E não consegue ganhar É Não consegue ganhar Bastante dinheiro Na expectativa Que está pensando Que ia ganhar E não consegue desenvolver Financeiramente O dinheiro é muito Pouco Para pagar as contas Mas se você pensar Ao longo prazo E ser perseverante E segurar sua onda Cara Se você pegar Dupla nacionalidade Meu irmão Você pode Entrar pela porta Da frente Nos Estados Unidos Você pode ir Para a Alemanha Para todos os países Da União Europeia Para trabalhar Para viver Sua vida As coisas Vai melhorar Para vocês Mas isso é O longo prazo Isso é só Depois de Cinco Seis anos Que você tiver Aqui Que você vai conseguir Essa documentação Então é o tal Passo a passo Tem que ter Muita paciência E pensar O longo prazo Entendeu? E eu falo Para vocês Vale a pena Vale a pena Porque A recompensa É grande Tá entendendo? Então é isso Por isso que eu falo Para vocês Não desanimar Entendeu? Não desanimar E continuar Sempre aí na luta Tem muita gente Que chegou aí Já estava quase Na altura De pegar a residência Estressou E voltou Para trás Não, não Não faz isso não Olha a N-Max Top demais Essa motinha N-Max Essa aí É a concorrência Forte da Honda Essa tem a ABS Na frente A ABS Atrás Ela custa 3 mil e pouquinho Tem muita gente Falando aí Que essa motinha A estabilidade Delas é muito Mais top Do que a PCX E ela anda Mais do que a PCX Anda muito mais Do que a PCX Ainda aquele cara Colocou aquele escape Ali Escape livre E ela deve estar Andando ainda mais Ainda Olha o cruzamento Onde é que eu tive Meu acidente Foi esse cruzamento Aqui moçado Onde é que eu tive Aquele acidente meu E é isso gente Boa O que eu tenho Que falar para vocês É Para vocês É pensar aí mesmo Ao longo prazo Vou dar um abraço Para todo mundo Do canal E igual eu falei Quando eu vim Para cá Para Portugal Na altura Eu não conhecia Nada Conhecia nada 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 De Portugal Naquela altura Eu nem sabia Mexer na internet Então Hoje vocês tem Muita informação Acaba que faz Muita confusão Nas suas cabeças Que é informação Demais da conta Cara Você quer emigrar Você quer emigrar Mete o pé Mete o pé Na barraca Bota a mochila Nas costas Compra a passagem E vem para qualquer Parte da Europa Ou da América Vai mesmo assim Está entendendo Ah Roberto Mas tem que fazer Um planejamento É claro Que tu tem que fazer Um planejamento Por isso que eu estou Falando contigo Mete o pé na barraca Rapaz Faz o planejamento Vamos que vamos Meter o pé na barraca É fazer o planejamento É fazer o planejamento E vir Vim E ver o que dá Está entendendo Mas você tem que vir mesmo Para trabalhar Vim com garra Enfrentar qualquer coisa Não é querer vir Trabalhar para a sua área Ficar especificamente Trabalhando na sua área Porque tem gente aqui Que igual eu já falei Gente boa Tem gente aqui Que chega aqui Não consegue trabalhar Na área deles Fica com muito mimimi E acaba voltando para trás Porque fica com muito mimimi Tem que Por exemplo Se você aí no Brasil É doutor Chegar aqui Você não conseguiu Na sua área de doutor Opa Mete a bunda aqui na moto Vai reclamar aqui Com os motoboy aqui Junto com os outros motoboy Que está reclamando E até as coisas melhorar Pegar documento Para você Fazer o curso da sua área Para você voltar A ser doutor Entendeu Mas tudo tem O primeiro passo É como tudo né É isso aí rapaziada Um abraço Para todo mundo aí Fui